Entrevista com o goleiro Adriel, pergunta de Cain Oliveira Adriel, como você acha que está a parte emocional do time para enfrentar uma equipe forte como o Atlético de Alagoinhas fora de casa, quatro dias depois da derrota na estreia? A gente sabe da importância desse próximo jogo para a gente, sabemos que é difícil o campeonato baiano e é importante pontuarmos ao decorrer do campeonato ali Então a gente sabe da responsabilidade também que é enfrentar o Atlético, que foi o campeão Então é uma equipe forte e vamos respeitar Eles mais procurando sempre impor nosso jogo e buscar esse triunfo Jailson Barahona, Adriel, até onde foi está sendo importante jogar o campeonato baiano e como ter bons resultados mesmo não tendo entrosamento adequado? Não só para mim, mas acho que para todos ali a oportunidade de estar mostrando seu valor, não só para o Bahia, mas também para o corpo técnico que está em Manchester Mostrar a importância de todos aqui Então, para mim, estar jogando é muito importante para pegar uma sequência ao decorrer do ano e estar pronto para o que o professor Roger precisar Pergunta de Cival Anjos e Reginaldo Lima O que é que o torcedor pode esperar nessa partida contra o Atlético? Como convencê-lo de que essa equipe vai conseguir se recuperar jogando longe de Salvador? Cara, no último jogo a gente deixamos escapar o resultado por detalhe Acho que a gente sabe da responsabilidade que é esse jogo Então, falta de comprometimento, vontade, não vai faltar Então, a gente já tivemos esse primeiro contato ali com a equipe do Sub-20 A gente sabe da qualidade de todos ali Então, acho que a gente vai estar mais leve também O primeiro jogo de muitos ali já tirou o peso Já reconheceram o tamanho e a importância que é pontuar, que é jogar no profissional Então, acho que a gente já está mais pronto para esse próximo jogo Pergunta de Rafael Teles O Campeonato Baiano é um campeonato curto E não pontuar nas primeiras rodadas pode ser um problema lá na frente Como buscar essa recuperação fora de casa sem tantos dias de treinamento e com elenco novo? É difícil É difícil quando não tem tempo para criar um conjunto Apesar do time do professor Rogério É um time coeso, é um time entrosado Mas com a chegada da gente ali muda um pouco Porque as metodologias são diferentes Não foge muito também Mas não deixa de ser diferente Então, a gente procura absorver o máximo de informações nesse período curto E tentar impor dentro do jogo ali A última pergunta de Gabriel Gomes No futebol é importante a parte física e tática Mas a psicológica também é fundamental Embora nem sempre é valorizada Como jogador e companheiro de elenco Como é que você pode servir de rede de apoio Para ajudar outros atletas que passam por essa dificuldade Nesse quesito específico? Muitas das vezes a rede de apoio torna-se a gente mesmo Então, a gente procura meios de apoio Mas, enfim, já passei por isso Eu sei como é que é a importância de se cuidar mentalmente Não só fisicamente, mas procurar um profissional Se cuidar Eu passei muitas dificuldades quando saí do Grêmio Que teve aquele pequeno problema Mas ali eu procurei me cuidar Procurei conversar com pessoas especializadas Então, é muito importante ter esse cuidado E sempre procurando métodos também Para passar Eu procuro métodos também para passar para os meninos também De reconhecer qual é a importância desse cuidado Que muitas vezes aparece como a pessoa ter vergonha Ou achar que é uma fraqueza não falar sobre isso Mas é importante demais Então, a gente está aqui para ajudar Eu, não sou eu, mas todos ali do corpo técnico Sabem dessa importância ali Então, um ou outro passa um pouco da experiência que passou ali E fica até mais leve também E fica até mais leve também